Olá família, sou o professor Marcos Paulo e estamos em mais uma gravação do canal do YouTube Águia de Goiânia. Hoje, 12, 15 de outubro, dia do professor, dia de Santa Teresa de Ávila. Estamos na residência de seu Jurandir Crispim Luiz da Silva, para falarmos um pouco sobre a história de Goiânia. Já agradecendo ao nosso amigo Fernando Nascimento, que deu grandes referências sobre seu Crispim, que é seu amigo, nascido na vizinha cidade de Itaquitinga. Mas Itaquitinga, na época, chamava-se Areia de São Sebastião, como um condado que antes era Goianinha. Tudo aquilo eram distritos de Goiânia. Nascido em Goianinha, nascido em Areia de São Sebastião, logo era goianense. Seu Crispim, muito obrigado por nos receber em sua residência. Por gentileza, o senhor poderia nos falar um pouco da presença do senhor, do seu trabalho, no Museu de Arte Sacra de Goiânia. Lá, o senhor fazia, além de mostrar o espaço aos visitantes, o que o senhor fazia mais? Fale um pouco. Restauração. Trabalhava também com restauração de imagens, junto com o meu amigo Jones, de Recife, que era o responsável pelo museu naquela época. E eu trabalhava com ele e, nesse meio, eu também fazia alguma coisa sobre as imagens. Muito bem. Então, quer dizer que todo grupo de turista que aqui chegasse para a visitação procurava o senhor? Procurava e eu era quem mostrava algumas coisas sobre as imagens. E tinha uma santa muito procurada, que talvez não seja a única, mas era Nossa Senhora do Leite. E não sei se alguém conhece, mas existia aqui e talvez esteja lá no museu, essa Nossa Senhora do Leite. Muito bem. Seu Crispim nos lembra que, entre o acervo sacro do Museu de Arte Sacra de Goiânia, que funcionava na Igreja do Amparo, uma das imagens raras procuradas era a imagem de Nossa Senhora do Leite. Seu Crispim, existiam outras peças procuradas? Existiam. Tantas outras peças que estavam lá no museu. E todas eram procuradas pelos visitantes, porque era interessante o Museu de Goiânia, naquela época. O senhor pode citar uma outra imagem, além de Nossa Senhora do Leite? Não me lembro bem assim, não. Mas, 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 mas que era procurada a Nossa Senhora do Leite, porque era uma imagem rara, raríssima, na época. Pronto, esta imagem de Nossa Senhora do Leite é a imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus nos braços, com o seio desnudo, Nossa Senhora com o seio à mostra, amamentando o Menino Jesus, o Cristo. Visto logo, uma imagem rara, como Santa Gertrudes Magna, e outras imagens do acervo do museu, que seu Crispim fazia a visita guiada. Todos que ali chegavam, os grupos de turistas, era o senhor quem mostrava. Geralmente eu trabalhava no museu, e era um dos responsáveis pelo museu, que o responsável principal era o senhor Jones, e o que mora em Recife. Era um funcionário que vinha aqui, e ele era quem restaurava também, com ele eu trabalhava e aprendi a fazer alguma coisa. Muito bem, o senhor Jones ainda nos lembra, o senhor Crispim ainda nos lembra a figura do senhor Jones Albuquerque, o diretor do museu, residente no Recife, com quem o senhor trabalhou no restauro das imagens, na administração do museu, e também no trabalho de guia na visitação do Museu de Arte Sacra de Goiânia, no passado, funcionando na igreja de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos Livres, ali no Pátio da Feira, bem próximo à Praça de Itáques, depois na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e hoje este acervo está na dependência do Sesquilê, a Rua do Arame, hoje, Rua, professor Josias de Albuquerque, lá está o acervo do Museu de Arte Sacra sendo restaurado. Fernando Nascimento, senhor Crispim, nos fala sobre as descobertas, as andanças do senhor, nos antigos engenhos e no buraco do Flamengo. O que o senhor tem a dizer sobre isto? Foi muito maravilhoso esse passeio, eu tenho conhecimento, e eu gostava sempre de explorar essas coisas, essas atividades, então eu fiz muitos passeios assim, fui até Rio Azeiro de Pés, ou melhor, voltei de Rio Azeiro de Pés, e visitamos o buraco do Flamengo, que aí para o lado do engenho Itapirema, também era muito conhecido, diziam até que os Flamengos, quando estiveram aqui, esconderam armas lá, e aí a gente procurando, não encontramos, isso é uma ilusão. Certo, mas quer dizer que próximo ao engenho Itapirema, o senhor, nessas andanças, ainda localizou o buraco do Flamengo? Perfeitamente, eu localizei o buraco do Flamengo, que era um prazer conhecer esses lugares históricos, para mim, era uma descoberta. Mas o que o levou até lá? As pessoas diziam que os Flamengos ali esconderam armas? Perfeitamente, o que levou a gente até lá, foi conhecer o local, e não procurar arma, que naquela época não tinha, mas ter o prazer de conhecer onde os Flamengos se esconderam. Muito bem. Fernando Nascimento ainda nos recorda das andanças do senhor pelos engenhos. O senhor fez uma catalogação dos engenhos de Goiânia, da região, com fotografias, com históricos. Qual a experiência do senhor com os engenhos? Olha, eu não fiz nada disso, de referência a fotografia, histórica, eu fazia por fazer. Mas eu perdi muita coisa, que era para ter anotado, ter fotografado, e ter o acervo. Me arrependo de não ter feito esse acervo, registro. Mas o senhor ainda recorda quais engenhos visitou, em média quantos engenhos? Não, porque foram vários engenhos, assim, não sei dizer a quantidade. E aí não tenho lembrança, o nome dos engenhos, porque era muito. Naquele tempo, eu não tinha curiosidade de andar com a caderneta, anotando, que isso seria muito importante para mim, se eu tivesse feito isso. O senhor acha que visitou todos os engenhos de Goiânia? Não. Não visitei todos os engenhos de Goiânia. Além dos engenhos de Goiânia, visitei outros engenhos de outros municípios. Das cidades circunvizinhas. Mas o que existia à época de engenho colonial, o senhor visitou tudo? Perfeitamente. Moenda, Casa Grande, era a Sanzala, era a Casa de Pulgar, e tudo isso eu visitei. Muito bem. Logo, o senhor Crispim, é a memória viva deste contexto colonial dos antigos engenhos de Goiânia e da região. Uma vez que nós somos, ou melhor, nós estamos em uma região marcada pelo período colonial e pela presença dos senhores de engenhos e dos antigos engenhos safrejando para a riqueza e a glória de Goiânia. Muitas das coisas que hoje encontramos aqui é resultado do apogeu da cultura canavíria. E podíamos encerrar este bate-papo tão prazeroso falando com o senhor Crispim sobre a estaída ao Juazeiro. O senhor Crispim, muitas pessoas nos lembram, como Fernando Nascimento, a estaída do senhor Juazeiro. nos fale um pouco. Isso foi uma vitória. Foi uma loucura a gente ter feito isso. Porque sempre gostava de fazer essas caminhadas e achava que quando estava sendo pouco, se o Juazeiro, depois disso não, Juazeiro, a gente vai e volta, porque para voltar, que é tanto ter o prazer da gente estar se aproximando de casa, como vai ter pessoas esperando pela gente perfeitamente. Quando a gente chegou ali em Freixeira, tinha uma comitiva, tinha carro da prefeitura, tinha carro com alfalante, e fomos até à frente da prefeitura e lá fomos bem recebidos. Mas assim, quantos dias em média, quais as cidades que o senhor lembra que passou, quantos dias durou essa viagem? Foram a pé e voltaram de carro? Foi uma promessa? Quantas pessoas foram? Olha, a gente ia para lá de pé, mas depois a gente pensou, a gente chegou lá, ninguém vai conhecer a gente. O melhor é a gente ir de carro e voltar de pé, porque quando chegar em Goiânia, quando chegar de volta, quando chegar em Goiânia, tem gente esperando pela gente. Perfeitamente. Quando a gente chegou em Freixeira, já tinha uma média de umas 50 pessoas esperando pela gente e a gente foi até a prefeitura, fomos bem recebidos e foi um prazer, foi uma vitória, foi uma vitória esse passeio. Isso é coisa que acontece e a gente nunca esquece. Quantas pessoas acompanharam o senhor nessa ida a Juazeiro? Só três. Eu, Hermínio e Ferreirinha. Os três amigos. Quantos dias o senhor lembra? Não me lembro quantos dias não. Mas foram vários dias até Juazeiro. Vários dias. Foi vários dias de Juazeiro para cá. Muito bem. Seu Crispim nos lembra esta façanha dos goianenses indo até o Juazeiro. Seu Crispim que é o homem do artesanato, do Museu de Arte Sacra. 22 dias nos lembra sua esposa. 22 dias de viagem até de volta do Juazeiro com pessoas esperando em flecheiras. O homem da fabricação do artesanato com madeiras de cores diferenciadas. Do antigo Museu de Arte Sacra mostrando as imagens preciosas aos visitantes do embarque das sagradas imagens São Pedro e Bom Jesus dos navegantes, Bom Jesus dos pescadores em Canoé na praia de carne de vaca. Seu Crispim nosso muito obrigado. O mais importante era Nossa Senhora do Leite que todo mundo queria ver Nossa Senhora com um peito desnudado. Era Nossa Senhora do Leite. Não sei se ainda continua essa imagem por lá. Imagem raríssima. muito bem. E dentre este acervo ele nos recorda a Nossa Senhora do Leite que a Mãe do Leite a Senhora Mãe do Cristo que a amamentou em seu braço seus braços nos abençoa e nos guarda neste 15 de outubro dia do professor onde nós temos a honra de no canal do Youtube batermos um papo com o seu Crispim da Academia de Artes e Letras de Goiânia do Antigo Museu de Arte Sacra do Embarque das Sagradas Imagens do Artesanato Colorido de Goiânia do Grupo de Escoteiros e da Viagem ao Juazeiro Viva Salve Crispim que engrandece a história de Goiânia Viva Goiânia Salve a sua história e seus personagens Por Goiânia por sua história Avante